Oi gente, voltei aqui para o canal, para o IGTV e Instagram também, para finalmente concluirmos o estudo dessa obra, que foi uma obra que mudou a minha vida, vocês já sabem disso, Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Como a maioria de vocês já sabem, eu sou a Priscila, para quem não me conhece, tenho 38 anos e estou grávida, eu acho que eu não tinha falado aqui no canal ainda, mas eu estou grávida, gente, de gêmeos, estou com 23 semanas e eu queria muito, muito mesmo terminar o estudo de Castelo Interior antes do nascimento dos gêmeos. Por quê? Porque, bom, eu sou ex-protestante, quem já viu outros vídeos aqui no canal sabe disso, eu fui criada numa igreja batista e há 3 anos eu me converti a fé católica. E isso aconteceu mediante um caminho de estudos, né? Um caminho em que eu trilhei em busca da verdade, né? Tudo começou quando eu decidi estudar a história da Bíblia, né? Quando eu percebi que eu sabia muito pouco sobre como que surgiu a Bíblia, de onde que ela apareceu, como que surgiu o Novo Testamento, eu tenho aqui no canal dois vídeos onde eu falo sobre a origem do Novo Testamento e através do estudo da história da Bíblia eu cheguei até a Patrística, que é os documentos, né? Que reúne os documentos, os livros e as obras dos primeiros sucessores dos apóstolos, né? Que vão aí nos contar o que aconteceu e como a igreja primitiva pensava qual era a doutrina dessa igreja primitiva nos primeiros séculos da era cristã. E a partir daí, pra eu chegar na vida dos santos católicos foi um pulo e isso mudou completamente a minha vida, me levou até a Santa Igreja Católica e a partir daí eu venho compartilhando aquilo que eu, como leiga que sou, tenho aprendido no meu processo de estudos, no meu processo de busca pela verdade. E Santa Teresa d'Ávila, ela foi a primeira santa da igreja católica com quem eu tive contato depois da minha conversão, né? E ela foi uma freira que viveu no século XVI, por volta aí de 1530, né? E ela vai escrever então essa obra, Castelo Interior, que vai ser um dos pontapés para que ela se torne aí doutora da Santa Igreja. E não é à toa que ela é doutora da Santa Igreja, gente, porque o que essa mulher entende de santidade, de vida, de intimidade com Deus e de espiritualidade é algo extraordinário, mudou a minha vida. Eu acho que no vídeo das Quintas Moradas eu falo... Não, no vídeo das Quintas Moradas eu falo sobre o que é santidade, de acordo com Santa Teresa d'Ávila e falo no vídeo das Sextas Moradas sobre o efeito que o sentimentalismo pode trazer, os efeitos prejudiciais que o sentimentalismo pode trazer na vida do cristão que quer desenvolver uma verdadeira vida de intimidade com Deus, né? E foi a partir... E essas duas moradas, assim, me fizeram compreender realmente o que é ter intimidade com Deus. E eu falo muito mais de história da igreja do que de vida espiritual, de vida de santidade. Mas Santa Teresa d'Ávila, ela mexeu tanto comigo, sabe? Ela mudou tanto a forma como eu me relaciono com Deus que eu não teria como eu deixar passar essa obra batida, né? Deixar de falar dela. E toda forma como eu vivo a minha espiritualidade hoje, como eu vivo o meu relacionamento com Deus hoje tem muita influência das obras de Santa Teresa d'Ávila. Então eu falei, eu tenho que compartilhar porque eu acho que mais pessoas precisam saber as coisas que eu descobri, né? Por exemplo, eu descobri que os sacramentos da igreja, a confissão, o matrimônio, o batismo, né? Todas essas coisas, eles são meios de santificação, né? Eu descobri que as obras de amor, de caridade que nós fazemos, né? As ações que nós fazemos porque somos cristãos, são meios de santificação, né? Eu descobri que há várias formas de você orar e que não é apenas fechar os olhos e falar com Deus mas que a oração pode ser feita de várias formas diferentes inclusive quando você está estudando, por exemplo, a vida de um santo, né? Quando você estuda e reflete sobre a vida de um santo, você também ora, né? Então a oração, ela não é só palavras faladas a Deus, mas também é um exercício de reflexão. Então eu fiz várias descobertas e eu precisava compartilhar isso com todos aqueles que estão tentando descobrir, né? Como manter uma vida de intimidade com Deus, né? Que quer fugir do sentimentalismo, que quer fugir daquela coisa de achar que Deus só fala quando a gente chora, quando a gente se arrepia, quando a gente fala em línguas, quando a gente cai no chão, né? Que Santa Teresa d'Ávila vai chamar de mero sentimentalismo, né? E ela vai explicar que o relacionamento com Deus é muito mais racional do que sentimental. Então eu precisava compartilhar isso porque se me ajudou, eu sempre acredito que pode ajudar mais uma pessoa. Obviamente esse conteúdo é direcionado ao público católico, mas todos aqueles que estão interessados em saber mais são bem-vindos. E hoje eu vou falar sobre a sétima morada. E assim, a sétima morada, pra quem conhece já um pouco de Santa Teresa d'Ávila, sabe que é a última morada que um santo, que uma pessoa que está buscando a santidade, pode alcançar nessa vida, né? Se você não sabe do que eu estou falando, eu peço que você volte, né? Na série de Santa Teresa d'Ávila e que você comece lá das primeiras moradas. Eu tenho cinco vídeos aqui no canal, onde eu falo sobre... Desculpa, eu tenho seis vídeos onde eu falo sobre as seis moradas da alma anteriores a essa morada aqui. Por quê? Porque as sétimas moradas é uma morada da alma pra quem já tem uma vida de santidade muito desenvolvida, né? E a maioria de nós estamos aí nas três primeiras moradas, ainda muito apegado às coisas terrenas. Aqui são pra pessoas que já passaram dessa fase, que já estão numa fase em que elas não vivem mais pra este mundo, mas elas vivem exclusivamente para o reino de Deus, né? Não sei se vocês lembram, mas Santa Teresa d'Ávila fala que geralmente nós não damos o devido valor à nossa alma, que a gente vive muito ao redor do castelo, nesse corpo exterior, que seria o muro que guarda a nossa alma, que a nossa alma está onde? Está aqui dentro. E a maioria de nós vivem a vida inteira sempre preocupados com o muro, com o castelo exterior, sem nunca entrar dentro desse castelo, que é a nossa alma, né? E ela fala que Deus, ele tem duas moradas. Ele tem a morada que está no céu, né? A morada celestial, mas ele também tem um lugar de descanso. E esse lugar de descanso, gente, que ela vai chamar de outro céu, é o nosso interior, é a nossa alma. Então, Santa Teresa d'Ávila vai falar que Deus habita dentro de nós, de todos nós, cristão ou não cristão, Deus habita. Agora, Deus habita dentro de nós, mas cabe a nós, né? Começarmos o processo de caminhar em direção ao encontro dele, que está dentro de nós. E a gente só faz isso quando a gente consegue entrar dentro de nossas almas. E aí, quando você começa esse processo de buscar esse Deus que está dentro de você, você vai encontrar sete moradas, né? Você vai começar lá da primeira morada, aquela... de quem ainda está enfrentando todos os problemas terrestres, todos os problemas da terra. E aí, você vai começar o processo de se esforçar através de desenvolver um hábito de oração e das obras e da santificação e dos sacramentos, até você conseguir chegar lá, lá no centro da alma, lá no mais profundo da sua alma, que é onde o Pai, o nosso grande mestre, habita, né? E essa sétima morada não é para todos nós, né? Não somos todos que conseguimos chegar na sétima morada, porque existem vários graus de santidade e os cristãos, né? As pessoas, de forma geral, que buscam a Deus, estacionarão em moradas diferentes, em níveis diferentes de santificação. Tem pessoas que nunca vão conseguir sair da terceira morada, né? Tem pessoas que nunca vão sair da segunda morada. Tem pessoas que vão passar a vida toda se debatendo na primeira morada, sempre brigando com as suas preocupações da vida e também tentando orar mais e vai à missa um dia e fica um mês sem ir. E tem gente que vai passar a vida toda assim. E tem pessoas que vão evoluir, né? E essas pessoas que vão evoluir até chegar a um ponto de uma sétima morada é a minoria da minoria dos cristãos que vivem no mundo, né? É por isso que a igreja católica fala que é um santo de sétima morada. Um santo de sétima morada, gente, é um São Paulo, né? É uma Santa Teresa da Ávila, é uma Santa Teresinha do Menino Jesus, né? É um São Francisco de Sales, é um Santo Agostinho. Então, quando a gente fala de um santo de sétima morada, a gente está falando de pessoas que chegaram num nível de santidade tão bem desenvolvido que dificilmente as outras pessoas, os outros cristãos chegarão naquele ponto. E é por isso que elas gravam o nome delas na história do cristianismo, né? Quantos santos agostinhos existem no mundo? A gente só conhece um, né? Quantas santas Terezas Dávila a gente conhece no mundo? A gente só conhece uma. Então, são pessoas que conseguem gravar mesmo o seu nome na história do cristianismo. Tamanha a santidade, tamanha o nível de intimidade que elas desenvolveram com Deus e o acesso à sabedoria e ao entendimento das coisas divinas que elas tiveram por causa disso, né? Então, na sétima morada, uma pessoa que chega na sétima morada, que ela entra dentro do aposento do rei, né? Que ela encontra Deus dentro dela, dentro da alma dela, ela sente a presença constante de Deus que se faz sentir o tempo inteiro na vida dela. A pessoa está constantemente na companhia do Senhor. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Eu não passo o tempo todo na companhia de Deus. Claro que a Bíblia fala, né? Orar e se encessar, orar e todo o tempo. Porém, você estar constantemente na companhia de Deus é algo realmente que não acontece com a maioria de nós, né? Muitas vezes nós nos pegamos envolvidos com as questões cotidianas, seculares, com o nosso trabalho, com a família, com os filhos, com as dificuldades. E o santo de sétima morada, ele não tem mais isso. Ele está totalmente, 100% desapegado de todas as coisas materiais. Ela fala que na sétima morada é onde finalmente acontece a união e o matrimônio espiritual com Deus. É onde, gente, um santo de sétima morada, ele é casado com Cristo. Ele casa efetivamente espiritualmente, óbvio, né? Espiritualmente com Cristo, sabe? Ela fala que quando Deus concede essa graça, né? Ele, geralmente, a pessoa vê Jesus em sua humanidade. Santos de sétima morada são aquelas pessoas que estão no nível de santidade tão alto que elas veem, que elas chegam a ver Jesus. Quem acompanha a vida de Santa Teresa d'Ávila sabe que Santa Teresa d'Ávila teve experiências místicas de ver o próprio Cristo na sua forma humana, né? Na sua humanidade. A gente sabe que Cristo tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina, né? E ele se manifesta muitas vezes na sua natureza humana. Então, o santo de sétima morada é aquela pessoa que ela já passou do arrepio, já passou do estororô, ela já passou do sentimentalismo, né? Ela já passou dessas coisas. Ela já passou da visão, ela já passou do sonho. Ela tem. Porém, ela é aquela pessoa que já chegou num ponto de santidade que ela vê o próprio Cristo. Isso aconteceu e acontece na história da igreja, né? A gente tem relatos de muitos santos que viram Jesus Cristo, né? Santa Faustina, se eu não me engano, é uma das santas que falou com Jesus, né? E você fala, gente, a igreja católica tem esses relatos, tem essa experiência, né? E quando ela fala do matrimônio espiritual, Santa Teresa d'Ávila, ela fala da sua própria experiência, né? Espiritual mesmo. Porque ela foi uma mulher que só escreveu esse livro porque ela chegou na sétima morada, né? Então, ela passou por todas essas fases. Ela fala que no matrimônio espiritual se realiza essa secreta união no centro mais íntimo da alma, onde está o próprio Deus. Então, ela fala que você tem uma visão intelectual de Deus, né? Você tem essa visão, né? Da humanidade de Cristo. Ela fala que a alma, o espírito, se torna uma coisa só com Deus. Sabe, lembra quando eu falei nas outras moradas que ela fala que quanto mais perto da sétima morada o santo chega, mais ele teme ofender a Deus, mais ele teme cometer um pecado, mesmo que seja um pecado venial, que é aquele pecado que não leva pro inferno, né? Lembra que eu falei, ah, você não vai pro inferno porque você xingou, né? Não é um pecado que vai te levar pro inferno. A gente chama isso de pecado venial. Mas nem esse pecadinho venial que não te leva pro inferno, um santo que tá chegando próximo na sétima morada e que chega na sétima morada, ele tem medo de cometer. Porque ele tá tão íntimo, ele tá tão, sabe, unido com Deus que dói no coração dele qualquer coisa que possa vir ofender a santidade e a pureza do próprio Deus. Imaginem, né? A gente fala, eu sou do sétima morada, né? Ela fala que Deus sendo amor, ele quis dar a entender a algumas pessoas onde chega esse amor, né? Unindo-se a uma criatura de tal forma que ele não quer se apartar dela, assim como o esposo. Eu lembro que acho que foi no vídeo da sexta ou da quinta morada, um comentário que eu recebi aqui no YouTube, né? De uma pessoa falando assim, ah, eu não acredito nessa santidade, eu não acredito que algumas pessoas podem ser mais santas porque Deus quer que todos nós cheguemos à santidade, todos nós fomos chamados a ser santos, nananã. E eu falei assim, é óbvio que Deus quer que todos nós cheguemos à santidade, é óbvio que todos nós fomos chamados à santidade, porém, nós não somos iguais, né? Os cristãos não são iguais. Então, algumas pessoas vão mergulhar mais profundo na intimidade com Deus do que outras. E isso não quer dizer que há quem mergulhou menos vai para o inferno. Não, né? A gente sabe que o que nos leva à salvação é crer em nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ser batizado e obedecer, né? Agora, o quanto que você vai mergulhar no seu nível de intimidade com Deus depende de você, em primeiro lugar. Algumas pessoas irão mais fundo do que outras. Algumas pessoas terão mais sede, mais necessidade de estar, de mergulhar em Deus, né? E essas pessoas vão se tornar mais santas do que outras, né? Eu não me comparo, gente, jamais ao Santa Teresa da Ávila. Eu não me comparo ao Santo Agostinho. Eu não me comparo ao Santa Teresinha do Menino Jesus. Seria muito soberba da minha parte dizer que eu estou no mesmo nível de santidade que eles e que todo mundo é igualmente santo. Basta você olhar para a vida deles. Quando você olha para a vida dos mártires, por exemplo, dos mártires, dos proto-mártires, e você fala um cara que teve coragem de dar a vida por amor a Cristo, de morrer, desculpem, da forma mais violenta que poderia existir naquele período de ser torturado, de ser violentado, né? De ser morto. Gente, cristãos eram mortos assados na fogueira. Assado. Sabe aquele porco que a gente coloca assim? E aí você coloca o porco e ele vai girando para assar? Isso era feito com os seres humanos, com os cristãos nos primeiros tempos, né? E tem um santo, que eu esqueci o nome dele agora, que ele é colocado para assar dessa forma, ele vai girando o corpo, né? E o fogo vai. E à medida que a gordura dele ia escorrendo, ele ia falando assim, ele estava tão cheio da glória de Deus e do Espírito de Deus, que ele fala assim, olha, aqui vocês já assaram bem, aqui atrás está muito branco ainda, podem virar, podem me virar para assar aqui atrás também. Então assim, não dá para a gente se colocar no mesmo grau de santidade que uma pessoa dessa, né? E isso faz parte do exercício de autoconhecimento. Eu teria coragem de me entregar por amor a Cristo dessa forma? Será que eu teria coragem? Eu já vi Jesus na sua forma humana, na sua natureza humana, né? Eu já, sei lá, já fui bilocada, né? Como o São Padre Pio, que ia de um lugar para o outro, né? Eu nunca fui. Então a gente vê na vida dos santos, na história deles, que existem graus diferentes sim de santidade, né? E ela fala que isso acontece porque Deus se enamora e quer mostrar à humanidade o seu amor. E como ele faz isso? Quando ele se une de tal forma a uma alma, que essa alma começa a resplandecer a luz de Cristo, essa luz vai irradiar o resto dos cristãos, né? Como diz o Padre Paulo Ricardo, os santos são como luminárias, né? Como astros luminosos que brilham no céu, nos guiando a nós, leigos, né? Para mais perto de Cristo. Nos mostrando o caminho para chegar mais perto de Cristo. Eles são exemplos de vida, né? E ela fala que... Ela dá um exemplo, né? Ela faz uma analogia com as velas. Ela fala que uma alma que chega na sétima morada, ela é como uma vela que se une a outra vela de cera, sabe? Então, quando essa alma se une a Cristo, é como se duas velas de cera se unisse. E elas ficam tão grudadas, tão grudadas, que elas vão se misturando, que chega um momento que você não consegue mais ver quem é a vela 1 e quem é a vela 2, sabe? Você sabe que ali tem duas velas, porém elas já se uniram de tal forma que você não consegue mais separar essas velas, né? E na Bíblia a gente tem um relato disso, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde o apóstolo fala quem se une ao Senhor se faz um só Espírito com Ele. E ela fala a pessoa que chega na sétima morada é a pessoa que se faz um só Espírito com Ele. E tem pessoas que acham que isso não é possível, né? Mas tá lá pela boca do próprio apóstolo que sim, que é possível você se tornar um só Espírito com Deus. Então ela fala que... Como que isso acontece? Ela fala se a gente se esvaziar de todas as criaturas, se a gente se desapegar delas por amor a Deus, Ele nos enxerar de si, né? E lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, né? Cristo pede que os apóstolos sejam uma só coisa com o Pai. A gente tá falando disso. Na sétima morada, Santa Teresa W está falando de se tornar um só com o Pai. Só que ela dá todo o caminho pra que isso aconteça nas moradas anteriores. Né? Ela fala, gente, se você quer se tornar um só com o Pai, o caminho é esse. Primeira morada, segunda morada, terceira morada, quarta morada, quinta morada, sexta morada. Até você chegar na sétima, sabe? Ela fala que Jesus, Ele ora, né? Lá no capítulo 17 de João, né? Pra que todos sejam um, né? Com o Pai. E que seja assim com todos aqueles que crerem nele. Então, sim, a santidade de sétima morada é pra todos nós. Só que não são todos nós que chegaremos à sétima morada. É disso que eu tô falando aqui. É disso que Sandra Teresa D'Ávila fala aqui. Sabe? Ela fala que nessas moradas da alma, as potências não podem mais tirar a paz ou causar prejuízo. Lembra que eu falei o que são as potências da alma? Filosoficamente falando, né? A nossa imaginação, a nossa memória, os nossos sentidos, né? A nossa razão. Então, uma pessoa que chega na sétima morada da alma, ela tá tão unida com Deus que ela deixa de ter medo. de qualquer coisa da vida. Ela não teme mais a morte, ela não teme mais a enfermidade, ela não teme a doença, ela não teme as desgraças da vida. Nada. Ela fala que nem o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é louco. A gente fala muito isso no nosso dia a dia, mas a gente fala isso sem entender o que realmente essas palavras querem dizer. E quando você lê o Castelo Interior de Santa Teresa D'Ávila, você vai entender o que é viver para Cristo. né? Quando você chega na sétima morada, você fala, isso é viver para Cristo. Então, essa pessoa, nada mais perturba a vida dela, nada mais tira a paz dela, ela já tá completamente vacinada, nada das coisas terríveis que acontecem na vida, né? Na nossa vida terrena, tira a paz. Porque essa pessoa, ela já experimentou a verdadeira paz. Ela está unida à verdadeira paz, que é Jesus Cristo. ela fala que quando a gente ainda não tá na sétima morada, né? Quando a gente tá lá nas moradas anteriores, nós ainda temos muita guerra dentro da gente, sabe? Muitos trabalhos, muitas aflições, e é. Né? Se você for parar pra pensar, quantos, é... Quantas aflições, a gente, quantos conflitos a gente vive dentro da gente mesmo, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que tem muitos conflitos, eu faço terapia, eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, né? Um santo de sétima morada, ele não tem mais esse problema, ele não sofre mais de ansiedade, né? Ele não tem mais os conflitos, por exemplo, que eu tenho, os medos que eu tenho. Eu tenho medos banais, que eu preciso tratar na terapia, né? Porque eu ainda não consegui me unir a Cristo, por mais cristão que eu seja, por mais que eu confie nele, por mais que eu creia nele, eu não consegui ainda um grau de união a Cristo tão profundo que me faça ser uma só com ele, a ponto de eu não temer mais nada, de eu não ter aflições, de eu não ter tribulações. Tá errado? Quer dizer que tem alguma coisa errada com você? Não. Tá? Da primeira morada até a quinta, sexta morada, você pode sofrer, não, sexta não, mas até a quinta, você pode sofrer com conflitos interiores e ainda assim você tá caminhando no seu processo de santificação. Porque, gente, a santificação, ela é construída ao longo da vida. Ninguém começa, ah, eu me convide, virei católico, ou me converti hoje, hoje mesmo, pronto, já sou santo, não existe isso. A santidade, ela é uma construção. E você descobre isso, estudando a santidade de Santa Teresa d'Ávila. É um processo, e esse processo vai levar tempos diferentes pra cada um de nós. Lembrando que alguns vão chegar na sétima morada, muitos poucos, e outros vão ficar ali pela terceira, pela quarta, pela quinta, e está tudo bem. Não quer dizer que a gente vai desistir, mas está tudo bem, tá? E quanto nas outras moradas, nas moradas anteriores, que nem é que a gente falou, ainda temos agitações, complicações, ai, meu Deus, que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, meu trabalho, ai, o dinheiro no final do mês, ai, meus filhos, ai, isso, ai, o outro, ela fala que nada dessas coisas entra na sétima morada. Nada tira a paz de quem já venceu as paixões humanas. Geralmente, um santo de sétima morada, ele nem é casado, ele não vive um matrimônio, terreno, né? Geralmente, um santo de sétima morada é alguém que vive exclusivamente pro reino de Deus, né? Nós temos alguns casos de santo de sétima morada que eram casados, tiveram filhos, mas a gente vê, assim, que os grandes nomes, né, eles viviam em reclusão, em solidão, né, 100% dedicados a Deus, né, eles eram celibatários, e isso era muito comum na igreja primitiva, quando você lê a história da igreja, você vê que era muito comum os cristãos, é, que queriam viver uma vida de santidade mais profunda, abrirem mão do casamento, né, eles optavam de livre e espontânea vontade pelo celibato. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, né, já nos fala lá, esqueci agora qual é o versículo, qual é o capítulo e qual é o livro, em que ele fala que aquele que não se casa, ele consegue viver e se doar mais para as coisas de Deus do que aquele que se casa. Aquele que se casa vai estar sempre dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, né, então um santo que tenha se chamado pra mergulhar, 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 vai fazer isso aqui, em algum momento ele vai abrir mão aí do casamento, né, porque ele vai decidir então viver exclusivamente para o Senhor, né, pra não estar dividido entre Deus e o mundo, entre as coisas seculares mesmo que o casamento traz, né. Então ela fala assim, efeitos causados pela graça sobre um santo de sétima morada. Então, o que que, quem é esse santo de sétima morada, né? Primeiro, essa pessoa ela já se esqueceu de si mesma, ela não vive pra ela mesma, tá? Ela se emprega totalmente em promover a glória de Deus, como eu acabei de falar, né, ela é uma pessoa que vive 100% pro reino, ela não tem outras preocupações, ela de boa vontade expõe a sua vida se necessário, vou olhar pros mártires, se eu precisar morrer por amor a Cristo, eu vou morrer. Se precisar, ela não tem problemas com isso. Tudo que ela entende de ser serviço do Senhor, ela é prioridade, ela não deixa de fazer por coisa nenhuma na Terra, sempre o que for a serviço do reino vai ser prioritário na vida dela. Grande desejo de sofrer, porque esta alma tem ânsia extrema de que se cumpra nela a vontade de Deus. Então, a pessoa que se entregou 100% à vontade de Deus, à vontade do Pai, ela não ora pedindo o Senhor, né, faz isso por mim, porque eu gostaria muito daquilo, que aquilo outro acontecesse, não. ela quer que aconteça exclusivamente a vontade de Deus na vida dela, tá? Que a gente fala assim, ah, a vontade de Deus seja feita, mas a gente pede, né, a gente tenta aí negociar com Deus, a gente tenta fazer aí uns escambos com Deus e a pessoa que está lá, se chama morada, ela não quer saber disso, ela não quer que seja feita a vontade dela, tá? Nem que isso custe aí a vida dela. Ela tem grande desejo de servir e contribuir para a glória de Deus, né? Ela sente prazer quando ela é perseguida por amor a Cristo, ela não tem medo da morte, gente, isso é muito importante, ela vive desapegada das coisas terrenas, o desejo dela é estar o tempo todo ocupada com as coisas espirituais, né? Então, quando você vê um monge, tem muita gente que questiona, né, eu já falei sobre isso aqui, e fala, ai, mas um pai, por que que tem monge? Por que que tem freira? Que besteira, isso é a imposição da igreja, todo mundo foi feito, foi feito em vocação para o matrimônio, isso não é verdade, né? Então, a pessoa que está lá na sétima morada, que ela quer viver exclusivamente para Deus, ela, a maioria delas, muitas delas, vão para a vida religiosa mesmo, porque ela quer viver exclusivamente, e a forma dela fazer isso é partir para a vida religiosa, porque as coisas seculares não cabem mais na vida dela, então, pra onde é que ela vai? Aonde ela vai viver? Então, a igreja tem os conventos, né, tem os monastérios, para que essas pessoas que têm essa necessidade, que já estão nesse grau de santidade, possam viver, então, exclusivamente para o reino de Deus, né? Então, na sétima morada, essa pessoa não tem perturbação interior, ela não tem ansiedade, ela não tem depressão, ela não tem os problemas modernos que a gente enfrenta, ela não tem perturbação na alma dela, porque ela vai se perturbar com o quê? Se ela já não vive mais para esse mundo, se ela já desapegou desse mundo, né? Ela vive, então, numa quietação, numa calma profunda, contínua, sabe? É por isso que a gente fala assim, ah, meu convento, é paz, é calma, é quietação, isso é reflexo do que uma alma que está na sétima morada vive, né? Mas ela fala assim, olha, mas há sofrimento para um santo de sétima morada? porque fala assim, você fala, que bom, né? Então essa pessoa não sofre, não tem sofrimento mais nessa vida, né? Mas tem sofrimento sim. Ela fala que os mais chegados a Cristo foram os que maiores provações passaram. Pensemos no quanto sofreu a Virgem Maria, sua gloriosa mãe e também os gloriosíssimos apóstolos. Santa Maria, gente, né? Santa de sétima morada, carregou no seu ventre o próprio Salvador, o próprio Cristo, né? Deu o seu sangue, o seu sangue circulava, né? Em Jesus Cristo. E ela teve as provações, né? A Bíblia fala que uma espada transpassaria o coração de Maria e transpassou. Ela viu seu filho morrer na cruz. Os apóstolos sofreram, foram perseguidos, sofreram calúnias, difamações, foram torturados até serem martirizados. Sofreram por amor a Cristo, né? E então assim, o santo de sétima morada, ele tem a sua própria cruz também. Só que não é a mesma cruz que eu, Priscila, né? Carrego. Minhas preocupações, a minha cruz são outras, né? Que são bem inferiores a cruz que um santo de sétima morada tem que carregar, né? E ela fala que o fim do matrimônio espiritual é que dele nasçam obras. Pra que que você vai se unir a Cristo tão profundamente se dessa união não haverá frutos? E qual é o fruto na vida de um cristão? O fruto na vida de um cristão é as obras que vão nascer, né? Dessa santidade que ele vive, né? Aí sim a gente entra nas obras, né? Ela fala assim, olha, não adianta nada você viver em solidão, você orar o tempo todo, você ficar fazendo promessas a Deus, ah, Senhor, vou fazer aquilo, vou fazer isso, tudo em nome do seu reino. Se ao sair dali, você faz tudo ao contrário. Então, ela fala, vida de oração, vida de solidão, nada disso vai ter valor se não nascer disso os frutos através das obras, né? Então, ela fala que nós somos fracos em cumprir as obras que a gente fala que vai fazer, nossas determinações, né? Mas, se a gente se esforçar em algum momento, Deus vai nos dar a graça de realizar grandes obras, né? Então, gente, como nós vamos ser verdadeiramente espirituais? Olha só que lindo, você quer ser espiritual? Você quer ter uma vida de intimidade com Deus? Primeiro lugar, se faça escravo de Deus, se submeta à vontade de Deus, esteja disposto a abrir mão de sua própria vontade para realizar aquilo que Deus quer que você faça, né? Dê a Deus a sua liberdade, isso é ser escravo, isso que a Bíblia fala sobre ser escravo de Cristo, você entrega a sua liberdade aqui, você fala assim, eu não quero que seja feito o que eu quero, eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade, né? Que isso seja sacrificante para mim, né? Ela fala que todo edifício tem por fundamento a humildade, sem humildade não conseguiremos progredir em nossa vida espiritual, seja humilde, esteja disposto a aprender com quem sabe mais, né? Tenha um diretor espiritual, busque ajuda de quem está mais evoluído do que você na vida de santidade, né? aquelas pessoas que você vê que já está no grau mais alto de santidade que você, né? Busque o direcionamento, lendo sobre a vida dos santos, né? Se submeta à autoridade da igreja, a igreja tem dois mil anos de existência, você tem o que? Trinta anos, quarenta anos? Você é um bebê, né? Então ela fala que nós precisamos aprender a ser humildes, né? Que nós não, que não basta a gente rezar e contemplar, mas nós precisamos também buscar as virtudes. Gente, eu só fui saber o que era virtude quando eu me tornei católica, né? E foi aquilo que eu falei para vocês, não adianta você orar, você rezar, você contemplar Deus, se isso não gera frutos na sua vida. Os frutos são as obras, né? E são as virtudes também. O que são as virtudes? Lembram lá, nós temos dois tipos de virtudes, as virtudes teologais e as virtudes morais. As virtudes teologais é a fé, a esperança e a caridade. E as virtudes, gente, somos nós que buscamos desenvolver em primeiro lugar e aí depois Deus obviamente vai nos abençoar com as virtudes, né? A fé, crer em Deus e em tudo que ele nos revelou e no que a igreja nos ensina como objeto de fé. Esperança, a gente deseja e espera de Deus com firme confiança na vida eterna, né? Caridade, amar a Deus e ao próximo, são as obras, né? E as virtudes morais, prudência, né? Então a gente é a razão prática pra definir, né? Nosso próprio Deus. A justiça, é a firme vontade de dar a Deus e ao próximo que lhe é devido, né? A fortaleza, nós sermos firmes e constantes na prática do bem, mesmo em meio às dificuldades. Isso é fortaleza, né? E temperança, moderação na atração pelos prazeres, no uso dos bens criados, né? Então ela fala que a gente precisa desenvolver as virtudes. E ela fala, gente, quem não cresce na santidade, quem não cresce nas virtudes, língua, tá? Porque o amor, ele não se contenta em ficar estacionário. Então a gente precisa viver, buscamos sempre evoluir na graça, evoluir na santidade, evoluir na nossa vida de oração, evoluir na nossa vida de intimidade com Deus, evoluir no nosso compromisso com a igreja, evoluir em nosso conhecimento da doutrina cristã. E isso leva a vida inteira. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês hoje, de compartilhar aquilo que eu tô aprendendo, eu farei a vida inteira. Mesmo quando eu não estiver mais aqui no YouTube, né? Eu só vou parar no dia que eu morrer. Por quê? Porque isso é ser cristão. Ser cristão é crescer constantemente a vida toda. Porque se eu não fizer isso, eu não vou, eu não vou ficar estacionada, eu vou minguar, tá? Então, gente, Santa Maria d'Ávila fala que Deus já estabeleceu um caminho patenteado para alcançar a santidade. É isso que esse livro faz. Esse livro nos dá o caminho inteiro de como alcançar a santidade. É o caminho patenteado pela igreja em dois mil anos de história, certo? É a estrada que percorreu o próprio Cristo, todos os santos que o seguiram, e a gente não deve querer seguir um caminho nunca trilhado. Porque a gente vai se perder na primeira oportunidade. Então, se eu quero saber o que é uma vida de santidade, eu vou olhar para o próprio Jesus Cristo, eu vou olhar para os apóstolos e eu vou olhar para todos os santos que seguiram a Ele, que se seguiram aos apóstolos, né? Eu vou olhar para a igreja e eu vou olhar porque a igreja já tem esse caminho estabelecido. O que é que eu preciso fazer para alcançar a santidade? Ok? Então, gente, é isso. É a sétima morada. Finalmente, eu acabei esse estudo. Esse livro foi maravilhoso. Se você ainda não leu, eu aconselho que você, se você quer ir mais fundo, óbvio que eu faço um resumo aqui, né? Mas se você quer ir mais a fundo sobre a vida de santidade, esse livro é para você. Você vai se apaixonar. Assim como me apaixonei por Santa Teresa d'Ávila. e finalmente o estudo está completo. Então, se você quiser conhecer, né, as outras moradas da alma, se você ainda não teve acesso, vá no playlist do meu canal que vai estar lá todas as seis moradas anteriores e você vai se enxergar com certeza em alguma daquelas moradas e que isso possa transformar a sua vida, que possa tornar a sua vida mais leve, seu relacionamento com Deus mais leve, sabendo que nem tudo depende de você e sabendo que nós podemos sim avançar, avançar e avançar em nossa vida de santidade. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa Mãe Virgem Maria interceda sempre por nós, né? E que a gente possa ter sempre na vida dos santos, sempre na vida da igreja, sempre na vida do nosso Senhor Jesus Cristo os exemplos de santidade que nós precisamos para que a gente também alcance o céu. É isso, muito obrigada e até a próxima!